Boa rapaziada, rapaz família Ae, fazer esse vídeo mesmo pra ficar registrado no bagulho, entendeu mano? Porque o bagulho tá ligado, não é skate 100% Não vai parar de andar na parada, mano O skate não importa como você começa, enquanto você termina, entendeu mano? Então, muitos mano que já andou muito, já abandonou a correria do skate O bagulho não é fácil não, se fosse fácil eu tava cagado o skatista, mano E muitos mano já me tirou já no decorrer da minha caminhada, tá ligado mano? Até por isso que eu vou fazer esse vídeo, porque daqui uns anos eu quero ver essa parada aqui Eu vou lembrar, falando, tá vendo, o bagulho tá registrado, feio, entendeu? O neguinho falando pra mim que eu tenho que correr máximo Mas lá, tu vai tomar no cu, correr máximo, com 22 anos, 23 anos, vai se fuder, viado Comecei a andar com 17 anos, comecei a andar velho, entendeu mano? Os caras com 17 anos o bagulho já tava tudo a M, já comecei a andar os caras já tava tudo monstro Mas o que que eu fiz? O bagulho é chorar ninguém porra nenhuma, mano O bagulho eu tô correndo atrás o dobro, eu tô marcegando o dobro que os caras Minha realidade é diferente também, mano Se eu tenho que trabalhar, senão eu passo fome, tá ligado? Tenho que fazer o meu corre, me adiantar a questão de shape Que não tem papai e mamãe que dá shape não Não tem papai e mamãe que vem encher geladeira não, entendeu? Nós tem que fazer o corre, pagar força, comida, skate, o bagulho E nós não parou até hoje, entendeu? Já faz 6 anos já que nós tá na correria, tá ligado? É mais pra ficar registrado mesmo, entendeu? Pra daqui uns anos eu ver o bagulho e me lembrar, falar aí, ó Olha como que nós tava na parada É isso mesmo, eu sei do meu potencial, vou correr atrás Vou fazer o bagulho acontecer, tá entendendo? Se spawn no cu que tira nós Vai tudo querer colar com nós Nossa, mano, você é bom, você é meu parceiro, cara Parceiro porra nenhuma, entendeu? Só vai beber da minha água que vai passar cedo comigo, viado